Olá minha gente, meus amigos dos meus canais do Instagram, Facebook, do Quai, do TikTok. Vim apresentar pra vocês mais uma encomenda de São Paulo que mandaram eu fazer esse lindo sandália branca do dia do ano novo, tá chegando o ano novo. Olha aqui mais uma encomenda pra São Paulo, olha aqui esse modelinho aqui de sandália, esse modelinho está lá no meu, no Quai, e estou apresentando pra vocês, já terminei o modelo pink, essa encomenda vai para o Maranhão, olha, o Maranhão aqui ó, mais um, já terminei, pode só apagar o, pode dar uma brilhãozinha aqui, estou aqui apresentando pra vocês meu trabalho de artesanato, tá chegando o fim de ano, né, vou fazer mais uma encomenda pra criança desse modelinho, gente, estou muito feliz, mais uma encomenda pra criança, fazemos pra criança também a partir de 6 anos e diante, pra cima, estou muito feliz, muito obrigada pela sua curtida, deixe seu like, deixe seu recadinho, deixe seu coraçãozinho e comenta as fotos que eu mando pra vocês, um beijão pra vocês, tchau, 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 tchau minha gente!